Meu pai é o meu super-herói Ele é meu campeão Que me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando ele chega eu pulo no pescoço dele Eu dou o abraço, meu beijinho e joelho de carinho Ele é valente, ele é muito corajoso Ele é maravilhoso, eu adoro meu paizinho Quando eu crescer eu quero parecer com ele Quando estou do lado dele eu sou feliz Meu pai é grande, gosta de brincar comigo É o meu melhor amigo, faço tudo o que ele diz Meu pai é o meu campeão, sabia? Vem brincar comigo Meu pai É o meu super-herói É o meu super-herói Ele é meu campeão Que me protege do mal Meu pai é forte Ele é muito legal Quando ele chega eu pulo no pescoço dele Eu dou o abraço, meu beijinho e joelho de carinho Ele é valente, ele é muito corajoso Ele é maravilhoso, eu adoro meu paizinho Quando eu crescer eu quero parecer com ele Quando estou do lado dele eu sou feliz Meu pai é grande, gosta de brincar comigo É o meu melhor amigo, faço tudo o que ele diz Meu pai é o meu super-herói Ele é meu campeão Quem me protege do mal Meu pai é forte, ele é muito legal Meu pai é forte, ele é muito legal Meu pai é o meu super-herói Porém? Eu vou te dar, porém! Tchau.